Restaurante Pedra Azul Todos os dias temos as deliciosas francesinhas especiais com oferta de pires de camarão, pregos em prato, pregos em pão, febras grelhadas, omeletos e serviço de snack bar. Faça uma visita ao Restaurante Pedra Azul em Fânzeres Gondomar na Rua 25 de Abril com o telefone 22480 0480. Olá, muito bom dia, bem-vindos a um quem sabe mais, o seu espaço de perguntas e respostas diário aqui em Alexandre e Companhia. A questão de hoje é a seguinte, de que país é símbolo o Gal? Será que é da Holanda? Será que é da França? Será que é da Inglaterra? Ou será que é da Bélgica? Responda, participe. Além de mais, habilite-se a ganhar um almoço ou jantar no Restaurante Pedra Azul ou então uma ressonância quântica magnética na clínica seja saudável. A resposta correta é França. O Galo é um dos símbolos mais antigos de França, que inclusive aparecia em moedas da Antiguidade. França, que no período romano era conhecida como Galia, o que adivinha da expressão ou da palavra latina Galos, que tanto significava Galia como Galo, daí o Galo ser utilizado primeiramente como símbolo de França. Este símbolo, que eu ainda uso durante a Idade Média, foi novamente reaproveitado durante a Revolução Francesa e depois mais tarde, já no século XIX, sendo utilizado inclusive no uniforme da Guarda Nacional. O símbolo do Galo é essencialmente utilizado para referenciar a França em termos desportivos. Muito obrigada por terem participado. Conto convosco amanhã para um quem sabe mais. Saiba mais, desafie-se e aprenda sempre mais. Até amanhã! A saúde é o maior bem que temos na vida. Em Sobrosa Paredes, existe um espaço a pensar na sua saúde. Seja saudável. Consultas de medicina natural com a doutora Zezinha Peniche. Ressonância quântica magnética. Nutrição específica. Suplementos alimentares. Hidrodetox. Todo tipo de massagens. Sauna individual. Aromaterapia. Reflexologia. Estimulação capilar. Solário. Manicure. Consultas de psicologia. Workshops. Entre outros serviços. Seja saudável. Na Rua de Gentios. Loja 12. Sobrosa Paredes. Sobrosa Paredes. Telefone 91-916-8825. A Seja Saudável já abriu no Porto, em Pedrosos. Visite-nos no Centro Comercial Ariane, na loja DE, junto à Circunvalação e à Ariosa. A nossa filial está preparada para aconselhar sobre suplementação natural e pode ainda efetuar por marcação uma ressonância quântica magnética. Venha visitar-nos, esperamos por si. Se a saúde é o maior bem que temos na vida, então marque a sua consulta na Suíça ZP, de Zezinha Peniche. Medicina Natural, em Weinfelden, no Cantão de Turgau, na Suíça. Ressonância quântica magnética para controlar todos os órgãos do seu corpo. Nutrição específica, suplementos naturais, hidrodetox, entre outros serviços. Clínica Suíça ZP, em Weinfelden, no Cantão de Turgau, na Suíça. Telefone para marcações 0041-786-539-952 Clínica Suíça ZP, de Zezinha Peniche, médica naturista, há mais de 10 anos. Clínica Suíça ZP, em Weinfelden, no Cantão de Turgau, na Suíça. Clínica Suíça ZP, em Weinfelden, no Cantão de Turgau, na Suíça.